O meu nome é Marta Fernandes e viemos cá divulgar o WellBeingUma, que é um projeto que estamos a desenvolver da promoção do bem-estar psicológico dos estantes da Universidade da Madeira e também trabalharmos a literacia em seu psicológico, o sentimento de pertença à Universidade. E a ideia deste pós-ter e de vir aqui, vir cá apresentar e demonstrar o nosso trabalho também para perceber que outras práticas aqui existem cá no continente, a nível do ensino superior, estar em contato também com estas pessoas que são tão queridas da saúde mental. Realmente foi um seminário ou uma conferência fora do normal, foi muito diferente, em que os alunos tiverem que um papel ativo, nós também estamos a fazer a mesma coisa lá, os alunos têm realmente um papel ativo, têm um papel importante na Universidade, há que demonstrar isto e que haja mais iniciativas como esta. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto